Mas ele estendeu a sua mão para mim Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Quando Jesus Estendeu a Sua Mão Já tem um tempão, na verdade já tem uns anos que eu quero gravar esse tutorial Nunca conseguia Hoje eu tomei coragem aí, né? E vamos lá, tá? Bom, tentei facilitar o máximo aqui, é que é um blues, né, cara? É problema, entendeu? Mas a gente vai tentar aí, tá? Provavelmente, deixa eu olhar aqui os acordes, ó Um, dois, três, quatro, cinco acordes Então eu prometo que não vai passar disso, tá? Vai ter aí umas frases aí, mas aí não é obrigado a fazer, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de falar aí de que igreja que você é Onde você congrega, de que cidade você está assistindo esse vídeo, tá bom? Fala aí teu nome e tudo mais Eu, como já falei em outros vídeos, né, congrego na Beit Mashiach, tá? Uma congregação judaico-messiânica aqui no centro de São Paulo Sou lá também tecladista e tudo mais, né? E você? É de onde? Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia? Ontem eu estava na Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará Do pastor Ezequias Silva, né? Muita gente já conhece ele, né? Eu estava lá ontem com ele, né? Um abraço aí para quem for dessa igreja, tá bom? Um abraço para todo mundo aí da Vila Buenos Aires, Penha Que é o bairro que eu moro aqui, né? Tá bom? E você é de onde? Fala aí para mim aí para eu te conhecer, beleza? Bom, é isso aí, vamos lá então, hein? E eu acho que o YouTube não vai bloquear, não Vamos tentar Música está em 3x4, tá? Então, eu vou tocar um trecho aqui, ó Dois, três Dois, três Dois, três Dois, três Tá vendo? Então os acordes, eles vão trabalhar nessa contagem, tá? Não tem muito ritmo, tá? Ah, tem que ter um dedilhado Não É quando essas paradas de blues Elas são mais assim mesmo, tá? Vai ter umas frases tipo É, mas sim, né? Tipo aqui, ó Mas é isso Mas dedilhado mesmo não tem, tá? Então, fique ligado aí Vamos pegar essa música, então Introdução Eu peguei aqui aquela parte, né? Eu era pobre Perduo Sem Deus Sem Jesus Mas ele estendeu A sua mão Para mim Tá? Isso aqui, tá? Então vamos pegar Vai ser Dó Dois, três Dó com sétima Eu fiz o Dó com sétima aqui, tá vendo? Você pode fazer aqui também, ó Vai depender da tua mão, tá? Então, ó Dó Tá? Três tempos, né? Dois, três Dó com sétima Dois, três Fá Dois, três Dó Dois, três Repete o Dó Dois, três Sol Dois, três Dó Dois, três Sol Dois, três Aí começa a cantar a música, tá? Vou só tocar o acorde Vamos lá? Dó Dó com sétima Fá Dó Dó Sol Sol Dó Beleza? Aí vai vir aqui a primeira parte A minha alma estava longe, tá? Então assim, gente Tem muita coisa aqui Muito característico do blues, tá? Então Talvez algumas pessoas Podem ter dificuldade Mas Diminua a velocidade Treina devagar Que vai dar certo Vamos lá A minha alma Estava longe Do caminho Do céu Vamos pegar essa parte, ó A minha alma Estava Tá vendo aqui que é Fá com Dó A minha alma Estava A minha alma Estava longe Então, ó A minha alma Estava Longe Do caminho Do céu Beleza? Então, ó Dó de novo Eu era pobre Sol Perdido Pecador Aí Não tem na cifra Mas você pode fazer, ó Vou fazer pra você ter uma ideia Eu era pobre Perdido Pecador Viu? Pã, pã, pã Tá? Ó Já é uma frase mais de blues, tá? Eu era pobre Perdido Pecador Beleza? Dó de novo Mas Jesus Já transformou Dó com sétima Minhas trevas Fá Em blues Dó Quando eles tem Dó Dó A sua mão Sol Para Mi Tá? Aí cai no Sol de novo Dá uma olhada, tá? É mais tocar dos acordes, tá? Pegar do comecinho A minha alma Estava Longe Do caminho Do céu Eu era pobre Perdido Pecador Aí faz a frase, ó Mas Jesus Já transformou Minhas trevas Em luz Quando ele estendeu Quando ele estendeu A sua mão Para mim Aí cai no Sol, tá? Quando Jesus Estendeu A sua mão Pode fazer de novo, ó Quando ele estendeu Quando ele estendeu A sua mão Para mim E a canção de também, ó E eu vou passar pra vocês isso aqui, tá? É... Vamos voltar lá no Quando ele estendeu Quando ele estendeu a sua mão Para mim No gospel, tá? No gospel, tá? Americano, eles fazem É... Quando Jesus Ó Quando Jesus Eu vou passar isso aqui Pra quem quiser tocar Quem não quiser Vai só segurar o Sol, tá? Vou fazer as duas formas Vamos pegar mais simples Mas ele estendeu a sua mão Para mim Só segura o Sol, ó Quando Jesus Beleza? Vamos pra mais difícil Mas ele estendeu A sua mão Para mim, ó Quando... Vou pegar, então, ó Quando ele estendeu A sua mão Para mim Vai fazer aqui, ó Sol com quarto e Sol, ó Lá menor Sol com Si Aí cai no Lá De novo, ó Mas ele estendeu A sua mão Para mim Ó Sol com quarta Sol Lá menor Sol com Si Beleza? Então Última vez, hein? Mas ele estendeu A sua mão Para mim, ó Quando Jesus Beleza? Vamos continuar daqui Quando Jesus Dó Estendeu Fá A sua mão A gente faz Beleza? Quando ele estendeu Ré maior A sua mão Ré com Fá estendido Para mim Para mim Aqui a gente pode fazer, ó Eu era pobre Tá vendo que dá pra pôr arranjo em tudo? Então, ó Vamos pegar essa parte aqui do Ré, tá? Quando ele estendeu Quando ele estendeu A sua mão Ré com Fá estendido Para mim, ó Para mim, ó Para mim, ó Eu era pobre Per... Me perdi Me perdi no perdido Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Deus Sem Deus Sem Deus Então, ó Era pobre Dó Dó com sétima Sem Deus Fá Sem Jesus Dó Mas ele estendeu A sua mão Sol Para mim Dó E aí vai pro Sol Pra voltar no agora me regozijo Se você quiser fazer aquela passagem, né? Mas ele estendeu A sua mão A sua mão Para mim Agora me regozijo Desde que eu acendei É... A parte instrumental É igual, tá? Dó Agora me regozijo Tá vendo? Fá com dó Gozijo Cai no dó De novo Desde que Sol O acendei Beleza? Dó de novo Na tempestade Aí vai pro Sol Eu posso Sossegar Aí a gente vai fazer o Tá, tá, tá Beleza? Pois com ele Dó Estou liberto Dó com sétimo De todo perigo Fá E de todo Má Dó Desde que estendeu Dó A sua mão Sol Para Para Mí Dó De novo Quando Jesus Beleza? Lembre Que tem um controle de velocidade Aí no player do YouTube Tá E lembra também De dar uma olhada Nos meus links Com meus cursos Curso de teclado online Que você vai receber O meu suporte A gente pode até discutir Esse arranjo Para quem for mais avançado Dá para fazer uns negócios a mais Vamos lá Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando ele estendeu Ai, eu não vou cantar Que preguiça A sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Mas ele estendeu A sua mão Para mim Beleza? É música tranquila É só repetição Gente Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo deu Treze minutos Só repetição Não é nada complexo Tá É lógico Que essa questão Da rítmica Tem gente que tem problema Tá Lembre-se que é Três por quatro Um Dois Três Tá vendo? Vamos pegar a parte Quando Jesus Quando Jesus Dois Três Dois Três Dois Três Vamos pegar a parte Do quando Jesus Dois Dois Três Dois Três Dois Três Dois Três Três Dois Três Dois Três Dois Três Dois Três Dois Três Dois Dois Três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tá vendo? Sempre dentro da contagem, não esqueça, tá? Porque eu já vi a gente tentando tocar essa música em 4x4, fica horrível, entendeu? Essa cifra aqui eu mesmo fiz, tá? Dei uma olhada lá no site de cifra lá Misericórdia, estavam as notas lá Nada a ver Então assim, aqui, tá? É o que chega mais perto ali também da versão do Matos Nascimento E de outras versões que tem, tá? Eu segui mais ou menos isso, tá? Também dei uma ouvida na versão do Kemuel, tudo mais Então assim, eu peguei várias versões, ouvi Pra chegar o mais próximo possível e o mais fácil possível, tá? Daqui, lógico, quem conhece de reharmonização, estudou um pouquinho Vai conseguir colocar mais coisas, tá? Mas lembre então, que o objetivo aqui é que seja acessível pra tocar, beleza? Bom, é isso aí, a cifra, lembra, tá na descrição, tá? Link dos meus cursos na descrição Se você quiser ter suporte comigo no WhatsApp Entra lá no meu site Adquire meu curso, curso de teclado online, tá? E aí você vai poder ter suporte comigo, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal Um abraço, tá? Eu espero você no próximo vídeo